E aí, galera! E aí, Totoro! Voltamos! Juro que eu fiquei com muito medo se você pegar na minha cara. Você tava muito violento, cara. Maneiro, voltamos! Eu acho que agora a gente consegue terminar essa porra desse jogo. Eu tô torcendo muito pra acabar hoje. Porque eu não aguento mais ver a gente morrendo. Eu tava falando com ele antes de começar que eu acho que não tem nem mais quem morrer. Mas esse é o lado bom. Que a gente ama quase todo mundo. Cara, a maior galera veio me falar que tem como passar realmente sem deixar morrer ninguém, cara. O que a gente fez, cara? O que eu acho impossível. Aquela coisa escrota não foi com o balão do ferro que entrou na... Ó, vai mostrar aí onde é que a gente tava aqui. Lembrar aqui. Só vai ser tragédia isso aqui. Só tragédia, mano. Ah, cachorrinho, fica aí, hein. O cachorro tá vendo, pelo amor. Mano do céu do peixe. O que é aquilo cair, né? Uma poeira? O que é aquilo? É... Isso deve ser ruim pra caramba pra alergia, né? Esse lugar aí, né? Cara, esse lugar deve ser, porra... Acaro puro, né? É. Muito acaro puro. Apesar de achar que o acaro é o menor dos problemas aí, né? É, isso é verdade. É defente também, é chato, incomoda pra caramba. Sinusite aí. É, porra. Já tem que tá correndo de um bicho. Nariz estupido. Atrapalha. Tenta respirar, não tem nada. Pulmão murchinho. Eita, Lelê! Cranhão, crânhão, crânhão, crânhão. Não dá, tem que mirar de onde tá. Agora tu entendi. Tem bala pra caralho. Tem a bala aí, hein. Ainda bem. Vai jogar agora. Certeza? Meu Deus do céu, eu já me arrependi. Eita! Eita, Lelê! Boa, boa. Pô, Totoro, jogou na minha mão no momento... Sorry, boys. O que ele falou, Gustavo? Eita, pegou o pé. Mas vai dar nada, vai dar nada. Só pegar o pé. Tem que olhar. Só pegar o pé, né, gente? Dá pra soltar, pelo amor de Deus. Vai soltar, sim. Qual que é a tira? Não, você tem que mirar aqui, assim. Totoro, joga pra gente não morrer. Mas ele não fez nada, não. Ele não dá nada, não. O bicho tá preso, pô. Eu fiquei nervoso. Eu tô muito tempo sem jogar. Tem que mirar aqui. Tu mira com esse aqui e o R2. R2 que atira. Mirei com esse, R2 que atira. Bola, bola! Errou. Não, peguei a bola. Não peguei? Ai, só acho que ele tá preso. Atira. Outro, outro. Ai, eu vou morrer, Totoro. Mas você vai conseguir. Calma, é só apertar o botão. O jogo tá sendo misericordioso comigo, sim. É esse aqui, é esse aqui. Você tem que levantar pra... Sim, ai. Quadrado! Não, não, não. Deixa eu continuar jogando aqui? Vai. Continua, moleque. Vamos só terminar aqui. Continua, continua. Só nessa parte final do jogo, né? Você jogou na minha mão exatamente nos momentos mais difíceis. Que eu já passei na vida. É tudo certo. A gente vai, vai. Ali eu achei que não é. Ali tu viu que eu já vi que... Cara, eu tinha certeza que ele ia arrancar a cabeça, senão arrancou. Não, cachorro, não deixa cachorro. Gente, que situação sinistra. Toma! Ai, Totoro, você é muito bom nisso. Puxou, puxou, puxou. Ah, vai botar fogo nessa porra. É isso que ele vai fazer? Eu acho que é. Vai explodir essa merda toda aí. Empurrou. Vai dar o teco. Belenga, 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 belenga. Ih! Não, mas é isso aí. É, ué. Que isso? Que é o espírito ali? Tem o espírito também do troço ruim. Chega de bicho, né, gente? Ah, eu acho que não vai acabar assim, não. Tá boa, pelo amor de Deus. Tem mais coisa por vir. Porra. Caralho, que bizarro, meu irmão. Que bizarro. Caraca, o que que é isso aqui? Olha, ó. Panregador? Estão na banhada, não. Caraca, cara. Pegou ele. Você viu, eu errei tudo. Todas as botões, todas as paradas. Tem uma hora que ele segurou pra tirar a cabeça e não tirou. Não tirou. Eles ficaram com pena. É, o próprio jogo olhou lá agora. Os caras estão na central lá, olharam. Bom, deixa não, deixa não. Dá uma chance aí. Dá uma chance aí que o cara... O cara deve estar passando mal, alguma coisa ali mesmo. Pô, mano, que eu venho de Campo Grande. Estava até pouco tempo na Disney feliz. Vamos... Chega a descer logo nessa confusão. Pô, já começar com esse caos. Ô, Gustavo, anti-undown é até o amanhecer, né? Até o amanhecer. E se fosse até o anoitecer, seria o quê? Dusk. Dusk? Só dusk? Ou seria anti-undusk? Não, anti-undusk. Anti-undusk. Down é o quê? Down? Down. Down. Baixo, baixo. Baixo. Down. Centro. Estranho, né? Down, baixo. Ê, tá. Chega. Sai daqui, diabo! Chega, porra. Eu já matei vocês. E como tem bala esse maluco, né? Não tô errando mais nada. Não, não. Agora acabou. Agora tá me lirando mesmo. É. Porra. Que pariu? Deixa esse lixo. Trancar. Trancar. Tranca essa porra aqui. Tranca. Tranca essa mesmo. Tranca. Melhor do que pra escatar. Não. 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 Por favor, se matar uma churinha eu vou parar de jogar. Não. Rex, desce! Porra. Cara, eu vou ficar muito puto se o cachorro morrer, sério. Aí eu vou... Ah, caralho! Chega, cara! Eu já tirei em você um milhão de vezes! Caralho, do monte! Achei até ele, é. É que ele era pra arruminar no lugar certo. Aliás, eu não tô vendo ele ali. Caiu, porra. Ele caiu, malzinho. Ué. Ué. O que que é isso? Você tinha ido no lugar certo. O que que porra é essa? Tá tomando um. Não. É a tensão, senhor. Não é porque ele morreu, não. 5h16, hein? Tem três aí. Vai morrer, né? Com quanto, tu acha que morre duas ou uma? Ó, tá amanhecendo já. 5h16, né? Então... Tem que ir aos Estados Unidos amanhece tarde. Amanhece mais tarde? É. É amanhece mais tarde? 9h da manhã até amanhã. Não. Eu acho que amanhece cedo e demora a te conhecer. É, isso, é. Amanhece mais cedinho. Achei um negocicinho. Ah, aquela visão do capeta. É, o totemzinho do futuro. Ah, o que que aconteceu com esse maluco? Virou um zumbi? Não, ele só tava com o cara fodido. Mas a gente nunca mais viu ele no jogo, né? Tô achando que ele é um desses caras já correndo atrás da gente. Será? É, tem cara mesmo. Só fez merda. Peraí, por que que ela separou o resto da galera? Não entendi. A ousadinha. Ousada. Sempre dá uma merda. Vai querer gritar, não tem ninguém perto. Opa. Tem um espírito indo atrás. Peraí. Ah, tá. É a mulher. Tão juntas de novo. Ah, tá toda equipada. Tá com a... Tá preparada, irmão. Ah, sim. Ótima ideia. Descendo o esgoto. Eu sei, eu também sempre sou assim. Quando eu não vejo o negócio fechado, a primeira coisa que eu procuro... Pô, será que tem um esgoto aqui pra gente chegar mais rápido? Acho que é uma boa. Descendo o esgoto aqui. Aí, ó. Aí. Maravilha, pô. Que ideia, imbecil, cara. Se em cima já tá cheio de troço. Imagina lá embaixo. Oh, que maravilha. Com certeza. Todos nós, amor. Todos nós. Você prefere ser o último ou o primeiro a entrar no lugar? Eu acho que o último é pior. Cara, eu prefiro ser o último pra escutar e se deu merda. Mas só sobre isso... O que se der merda se sobrar você? Ah, cara. Pelo menos eu demorei e vim e senti. Acho que a dor já fica mais preparada. Eu tô controlando ela agora ou não? Vai ter coisa aí no fundo, hein? Será? Não. Achei que ia ter, né? Um negocinho puxando. Eu acho que vai ter. Tá muito silênciozinho. Não, minha filha. Tente ir. Ih, fodeu. A galera não vai esperar? Tá? É sempre assim. Vai aparecer alguma coisa. É que... E se pra voltar? Será que eu esperto ter fechado isso? Só pra separar a galera, né? Quis esperar um instante que levou... Um segundinho só pra o menino descer, não. Não. Pressa. Desespero. Não é pra sair pro almoço, não, gente. Negócio sério aqui. Isso aqui... Dá pra jogar essa parte. Vai estar tranquilo lá. Tranquilo. Tranquilo. Só... Mas aí tu lembra dos comandos aqui, certinho? Lembro. Tô com reflexo ainda bom, eu acho. É, vamos lá. Vai lá, vai lá. Tá tudo tranquilo aí, né? Tá, né? Tá um lugar ótimo, assim. Super... É, super aconchegante. Super aconchegante. Até um soninho, né? Dar um soninho escurinho aqui, né? Bate o sono. Ai meu Deus do céu. Entendi porque as amigas dela foram tão pra frente assim. É? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Jessica! É você? Que Jéssica, amor. Tem mais Jéssica não, meu amor. É satanás. É juntar o seu grupo, né? Claro, né? Pelo amor de Deus. Não quer, não quer estar sozinho. É. Sei lá. Não jogou ninguém vivo mesmo que a gente sabe? Pra quê? Tipo, até parece. Não tem ninguém mais vivo. A gente viu todo mundo. Vale mais a pena, cara. Ok. As garotas são meio esquisitas agora que vieram. Não, não, não. Eu acho que eu posso. Eu acho que eu posso fazer. Eu vou continuar. O quê? Oi? Pra que se separar assim, meu Deus? Eita! Caralho! Ah, não, não. O que aconteceu? Já caiu? Já caiu assim? Não, não. Não é possível. Ah, ele morreu aquela hora então. Ah, porra, mas eu fiz tudo certo ali, cara. Pra... Ah, aqui tem uns bagulho aqui pra... Não, descer não. Peraí. Peraí. Pera, garota. Dá pra voltar? Não, né? Já foi. Maravilha. Não dá nem tempo de ver. Eu queria ver outro... O quê? Eu queria ver, tinha uma outra luz lá na frente ali. Sim. Não posso que ver não. Vamos lá. A saverna aqui tá agradável, né? Opa! Eu não entendi por que que eles se separaram, né? Por que fizeram... E tem alguma coisa aí dentro. Eu acho que eu vou tomar um café, né? Eita, porra! É o... É o... O gás do capeta? Eita! Nossa, vai machucar a mãozinha aí. Isso, dá uma pausada logo. Isso aí. Vai lá. Vamos lá. Ok. Passa um regolinho ali. Onde é a porta? Isso aí? É. Vai dar uma porrada nessa pá com alguém, né? Ela não ia estar andando com essa porra à toa. É. Não só abrir uma porta. Essa pá vai chapar a cara de alguém aí. Tem nada aqui não? Acho que não. É, da rua é isso? E saiu. Vamos ver. Olá? É nada aqui, né? Nadinho. Vamos circulando o muro. O cara morreu mesmo então? Eu acho que não. Eu acho que ele ainda vai viver. Mas ele não tava bem não. Legal ele não tá não. Legal. Aquela queda ali vai doer depois, no dia seguinte. O dia seguinte é que vai bater. É. Opa, querosene? É o que é isso? Ah, barata. Barata é o de menos, pô. Na boa, né, galera? Não vai ficar com medo de barata agora, não, né? Uma hora dessa? É. Você já foi mal na vida? Já, já foi bastante mal na praia. Já foi? Já. Aonde? Na praia também? Fiz praia e já fiz em lugar assim, cara. Luau, assim, em sítio. Ah, sim. A galera resolveu fazer o Luau num sítio enorme. E eu lembro de ficar andando assim à noite pra sair pra pensar um pouco. Uhum. Falei, ah, vou sair um pouco, né? Porque eu tava meio triste, tinha terminado o namoro, né? Aí eu vi que no caminho assim já não tava valendo a pena. Já não tava, já tava aí. Acho que eu vou voltar, né? Acho que eu... É. Ó, entrei aqui. Onde é que ela tá indo? Ela nem... Ela achou aquilo ali e foi... Porque a galera não explica direito o que tá indo. Ela tava... Só anda, né? É. É que ela falou que tava indo encontrar o... O cara, não era isso? Eita! Coisinha, coisinha tá aí, coisinha. Coisinha de Jesus. Shit! Não, isso é... Ela tá indo pro sanatório lá. É isso. É. Vai dar merda, vai! Dá pra ir pra trás, não? Não sei se esse grito é legal, não. Eita! Caraca! Ah, foi naquela hora. Aquele momento, então... Bau! Eita! Sabia que essa pá não tava mais uma aí. Toma! Levou. Sai, peixe. Agora toma. Ativa. Graças, graças, graças. O malenho morre, cara. O bicho tá ruim lá, o cara. O malenho tá ferrado, hein lá. Boa! Boa! Alguém mata, hein? Eita! E outro espíritozinho voando? Aquele negocinho voando foi quando ele matou aquele. Olha lá! Olha lá o espírito, olha o espírito. Morreu outro. Morreu outro. Morreu outro. Então qual era aquele corpo que caiu? É, de quem era aquilo? Será que era do amigo lá? Quem? O que inventou a história toda lá, que tá sumido, que a gente não achou mais. Cara, o cara tá mal, ele não tá bem não. O malenho tá ferrado, né, cara? Já tomou uma guindada no pescoço. Qual é o que deu a cabeça? Uma hora pra amanhecer, hein? É isso, hein? Uma hora pra amanhecer? É, é agora, hein? Será que vai de acordo com o tempo mesmo real? Uma hora? Aí depois começa o segundo dia. Aí é o dia inteiro. Será que você é na cabeça do cara, isso? É, ele não tá bem não, ele. Josh, vou deixar você sozinho. Joel, eu já help! Olha lá, a pessoa que caiu. Ah, era ele então, né? É ele, é. Cara, lembra você que eu lembrei agora? O quê? Um, dois, Fred vai te pegar. Três, quatro. Lembra, Gustavo? Caraca, Fred Gruger, irmão. Pô, isso era diabólico, Fred Gruger. Ih, o cara não tá bem não. Ele não tá... Não tá legal não, né, Josh? Cara, na cabeça dele mesmo, doutor. Atormentado. Esse maluco é panqueca, sabia? O maluco tá panqueca. Ele ainda ganhou uma contusão agora, ó. Putz, ainda deu uma porrada na cabeça? É. Agora panquecou mesmo. É. Seis e dez. Vai amanhecer, vai, vai amanhecer, hein? Ah! Filha da puta! Que isso? Não, eu tô lá embaixo. Para! Para, cara! Oh, meu Deus do céu. São as meninas, bro. Dez irmãs. Que merda. Ah, qual é que é, irmão? Tá panqueca, tá panqueca, mano. Oh, meu Deus do céu. O que é isso? Oh, meu Deus do céu. O que é isso? Tá saindo um porco de dentro da parada. Caceta. O que é isso, meu Deus? O que é que tá rolando, gente? Que jogo maluco! O que é isso, cara? Tá ficando bem tranquiladinho. Tá, não tá legal, não. Ah! Ah! O que é isso? Me deixe sua. Por que você está fazendo isso? Por que você nos salvar, Josh? Por que você queria nos desistir? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Ah, voltou no tempo um pouquinho, tá dando 6 minutos. Opa, descendo essa água boa aí. Essa água limpinha? É, deve ser até que tá bonzão, né? Que arroga ali a perna dela, doutor. Isso aí foi você ali. Aquele joelho ali foi tu errando aquele pulo ali. Tá arrastando naquela parede. É uma infecção que tu vai pegar depois. Te miro muito, ela toda cortada passando por essa água do esgoto. É, vai ter um... Tubarão, tubarão de menos, meu garoto. Eu acho que eles ainda tão curtindo o clima, né? Tão usando a água. É, não tá ainda maneiro de cair a ficha. A galera fica mais fundo, ó. E eles nem até esqueceram que morreu metade dos amigos dele também. É bom isso, né? Essa é a memória curta. Tá, mas falta pouco mesmo, eu acho, cara. Tá faltando. E parou ali? E que tomara que não morra mais ninguém. É, a minha meta é essa. Eita! Saiu uma bomboleta? Ah não, a cabeça da galera. Carmaram as cabeças, brother. É o Jazz. Ah, aquela que morreu. Aquela foi a primeira que a gente matou. Ih, o cara não vai ficar vendo a cabeça mais, não. O que que é isso? O que que é isso? Ai... Coleeeei, meu irmão! Caralho, tem um avatar pertinho dele. Eita, aí tá os peixes, os peixes pra bate ali. Tudo penduradinho. É a galera toda que a gente matou, cara. A gente não matou, né cara? Eles morreram porque os outros matou aí. Que a gente não... Tô na geladeira do maluco. Tô bem na geladeira do bicho. Tô na geladeira do bicho. Uma merda, amor. A unha é aquela pintadinha, não aconteceu nada. Ih, olha lá ele, tá doidão ali. Não, não, não. Não, 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 não. Ih, o Josh Punk aqui, ele falou coisa com coisa. Oh, meu Deus, que perturbação. Ele tá sozinho ali mesmo. Ok, ok, eu confio em você, eu confio em você, eu confio em você. O cara ficou maluco, Bruno. É o diálogo dele do lado dele, entendeu? Eram os dois chegando e ele... Ele está trippando ou algo assim? Josh! Josh! Ei, cara! Ele também é o próprio pensamento dele que aparece, é a consciência dele. O que é isso? É, vamos sair daqui. Ok. Josh, você tem a chave para o carro? Ah, sim. Eu largava esse maluco aí. Ela é muito inteligente essa menina, hein? Aham. Ele é safa, não é dobera não agora. Ele vai escalar, vai escalar mais. Tem muita gente se arrebentando ali. Vai voltar para o mesmo lugar? Não, não. Ih, não, não. Mandar a Guilta voltar por ali, por cima... Eu acho que ela está tranquila esses dois aqui que não estão numa boa, não. Um panqueca... Você vai voltar para o mesmo lugar que vier? É. Ah, sim. Eu acho que ela não foi. Pois é. Estamos mal. Pediu desculpa, assim. Foi mal. Desculpa a gente ter criado a porrada em você. E quase ter te matado. Mas estava errado. Foi mal aí. Desculpa aí. Agora calma minha picha. É que os caras talvez já não estão bem, né? Já não estão muito... Ah, não tem como, mano. Ficar bem, não. Vai indo aí. Vai dar merda. Quem é que está falando isso? É ele. Eu queria que vocês morressem. Ai, na cabeça dele já está. Vai fazer merda. Não, tem um bicho na água, né? Que a gente viu... Tem um bicho na água. Quem morre é Josh. Josh que já está para morrer há muito tempo. Vai morrer agora. Opa, a água mexeu ali na frente. Você gosta de mergulhar na piscina? Gosto. Na caverna com um bicho? Não, assim não. Ih, fodeu. Assim não. Assim não, assim não gosta não, né? Eita, Lelê. Assim é bom. Ah, porra! Não, é real sim. É bem real. É bem real até, na real. E a cabeça dele... Ih, uma borboleta. É a menina. Vai explodir a cabeça. Que nem... Que nem a melancia. Não, ué! Que nem a melancia. Foi. Foi que nem a melancia. Eu não apertei, você viu que eu não... Não, não tinha nada para ele fazer. Era só matar mesmo o negócio. Estourou a cabeça dele, cara. Caraca, meu irmão. Foi legal não, né? Eu vou agora. Dá. Boa. Bola. Triângulo. Quadrado. Vai, minha filha. Boa, porra! Quer continuar? Olha essa. Oh, God! Aí aquela cabana inicial. Ah, é? Que susto. Por que esse grito? Corre, corre, minha filha. Corre, 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 meu amor. Corre, corre, corre. Rafa, atenção. Corre, meu amor. Corre, que vem. Toma, vem. Triângulo. Vai, sorrinho de Deus. Vai. Bola. Chegou, chegou, chegou. Abre, porra, abre! Não tem ninguém abrir, não, cara. Como assim ninguém vai abrir, gente? Não tem ninguém, gente. Está todo mundo na rua. Quem vai abrir isso? Safado. Chega na moral. Esse cara não está ficando bem. Ele não está bem, não, ele. Ele está virando. Não tem ninguém pior se ficarmos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, meu irmão. Complexo B, hein? Não, é só mexer para cima. É, caramba. Não, calma, calma. Só fazer isso. Eu não sei se eu queria ficar na mesma sala com esse cara, não, sabia? Ele não está legal. Ele não está legal. Mas fazer o que no momento desse? Mas ele já está fora de si, já. Pegaram. Ele está parecendo até a dona Cotilde, né? Naquela casa normal. Sobrou eles dois e a Emily também. A morena lá. Eles acenderam a luz e a luz queimou? Aí ele fez de terra. Deixa eu ver aqui. Tem pijama na terra, né? Ele não está bem, não. Colhe o fundo. Vamos fazer o porão. Vamos catar o porão. Onde é que tem porão? A gente já fez essas porras? A gente já olhou tudo isso aí. Tem que seguir ele? Pode ser que ele saiba onde é. Vai lá. Tem que seguir esse maluco. Não acreditaria onde ele vai. Coz. Eu estou confiando em você, nerdão. Eu sei que você está meio zuado, nerdão. Mas... Estou confiando em você, hein? Como você ganha suas chances de survival? Eu tento não pensar nisso. Rua! 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 Chegue! Oh, shit! Tranquei, irmão. Tranquei. Acho que deu um tempinho. O que que é? Eita, perra. Putz, grilo. Não se mexe. Ele só vê no movimento. Aí, ninguém vai se mexer, não. Tá aqui o controle. Sou um monstro de merda. Cadê? Ninguém se mexe, irmão. Ninguém se mexe. O controle parado, ó. E aí? Pega o controle que vai... Não, não, não. Deixa aí. Deixa aí. Se tiver coisa de... Triângulo. Ih! Estão se atacando, ó. Eles não se gostam, não. Olha lá, mano. É que ela é maior, tu viu? Nem se mexe, irmão. Deixa eles. Ih, olha lá o panqueca. Já vendo as coisas embaçadas. Ih, vai fazer merda, ó. Porque pirou. Não, não. Ele vai explodir. Ele tá na boa, ele. Ah, ele tá na boa. Não tá de bobeira, não, meu panqueca. Vai acender a luz, ó. O flash de luz. Boom! Tudo pros ares. E a galera também morrendo do jogo. Tá se pegando ali? Ah, tá se matando, mano. Olha. Ela é muito maior que os... Olha lá. Caraca! É que nem um boneco. Ah, não. Não! Você mexeu o controle. Ah! Você se desesperou, que você queria que deixasse parado, mas já tava parado. Agora eu senti mesmo que você matou ela. Desculpa falar isso. Você que matou. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Caraca, mó gato, inteligente. Bem resolvido. Confiante. Confiante. Andando. Eu tenho uma puta vida boa pela frente se eu sobrevivesse isso, sabia? Tinha muita coisa legal ainda pra acontecer na vida dela. Era melhor. Era quem eu ia falar. A posse é a morrer aí, tipo, o resto não... Morreu na tua mão. Então lindo, cara. Pô, matou. A gente pode, filha da puta. Caraca, queima, diabo. Caraca, foi... Era a última hora, cara. Era a última coisa, cara. Matou a bombom perfeita. Era a última, cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui agora, vou pegar esse jogo, vou gerar ele sozinho, salvando todo mundo. Vamos jogar outra coisa. Não joga esse jogo mais, não. Não, agora eu quero ver, cara. Salvar a galera. A mágica tá em a gente entender que eles morreram, não é nada? Acabou? Acabou? Cara, no último momento a gente deixou a morrer. A gente matou, cara. Era a última coisa, cara. Era a última coisa. Pra você entender como é que a gente é. Olha lá, as pessoas morrendo. Olha que legal. Bacana, mostrando o elenco da galera. Cara, a gente deixou... Esse é o filme de teor mais triste que eu já vi. Eu achava que a névoa era pior, mas esse jogo conseguiu se superar. Que foi assim, a gente deixou uma pessoa morrer, o cara explodiu e acabou o jogo. Então aí tá jogando na nossa cara, na nossas merdas. É lá, a gente vê isso aí. É, o elenco é gostoso da galera. Obrigadão. Isso aí é a gente, jogando na nossa cara. Valeu, valeu o jogo. Valeu. Olha lá, a hora da morte. Olha lá. Minha linda. 6h52, já tava uns minutinhos. Lá em paz, descansa. E agora vamos partir pro próximo jogo. É que eu tô querendo ver. Acabou mesmo? Eu tô gostando aqui, a história acabou. Então, Rafa, é o seguinte, você vai querer continuar jogando aqui, se você gostou? Vamos continuar, nós já saímos ter amor, cara. Aqui até a gente ficar panqueada também. Então é o seguinte, eu pensei em uma parada diferente. A gente vai relaxar no jogo de terror. É porque assim, eu gosto muito desse tipo de jogo. Eu também adoro, eu adoro terror, aliás. Não, não, você vai tomar as decisões na hora e tal. Ah, sim, resolver coisas. É, então, se sair um jogo novo, você vai poder realizar uma coisa que eu sempre quis fazer, que é ser uma garota adolescente. Pera aí. Que é, se chama, se chama... Sempre que se chama Z? É, que se chama Life is Strange. Saiu, saiu a cara da gente que tá acontecendo aqui. Eu não sei. Aí esse jogo, esse jogo... Mas eu topo. Esse jogo, assim, você lida com as incertezas que uma garota adolescente tem dia a dia na escola e tal. Cara, isso é uma boa experiência. Não era bem isso que você tava querendo. Não era esse caminho que a gente pensou em traçar, não. É assim, vai surpreender. É pra mim, isso me surpreendeu agora. Então, o próximo vídeo que vai jogar, a gente vai jogar... Do jogo? É Life is Strange, Before the Storm, que saiu no episódio de novo. Life is Strange significa a vida estranha, né? É, a vida estranha. Vamos nessa. Ah, galera, deixa também nos comentários sugestões de jogos pra gente jogar. Eu vou começar cantando, vamos terminar cantando? Vamos, vamos. Vamos falar do jogo aí? Qual era o nome dela que morreu? Acho que era Senna. Era Senna. Bom, se não for assim, a gente contou pra errado. Valeu, galera. Jogamos um jogo tão especial no final. Foi tão triste. Valeu, galera. Foi difícil ver tanta morte, mas nós chegamos ao fim. Until Dawn. Until Dawn. Until Dawn. Até o Cris, você morreu decepado. Vamos despedir daquela que a gente matou. O Cris morreu decepado. Coitado, coitado. O rapaz que esqueceu o nome ficou pegado. Até o Raul, coitado, coitado. Morreu igual um robalo. Um robalo, um robalo, um robalo. Mas no tudo que a gente não queria, que aquela menina tão linda morresse desse jeito. Mas não deu. Mas não deu. Era só ficar quieto, sem mexer o controle. Mas o Totoro fez pose e fez a menina morrer. A Jéssica foi a primeira a morrer. A Jéssica morreu, nem lembrava dela. Coitada dessa menina que era tão esperta. Falheceu. Until Dawn. Ninguém transou no jogo. Valeu, gente. Obrigado. Não deu. Era só ficar quieto, sem mexer o controle. Mas o Totoro fez pose e fez a menina morrer.